É a fonte do funk, ta bom? Só botada não importa onde que tá Zavão Só botada não importa onde que tá Znaval Se troubei no Elipa, é claro que vai Toma pai, toma pai, toma pai... Toma pica, vai Se troubei na ruinha, é claro que vai Toma pica, se troubei nas casinha Ah claro que vai, toma pica É claro que vai, claro que vai Claro que vai, toma pica Claro que vai, claro que vai, claro que vai Eu tiro, eu boto, eu boto, eu tiro De um jeito muito louco Eu tiro, eu boto, eu tiro, eu tiro E boto de novo Eu tiro, eu boto, eu boto, eu tiro De um jeito muito louco Eu tiro, eu boto, eu boto, eu tiro E boto de novo Taca na canela, bota, bota nela Tira, tira tudo da sua chora da cadela Taca na canela, bota, bota nela Tira, tira tudo da sua chora da cadela Taca na canela, bota nela, tira dela Taca tudo nessa mina que a cadela Bota a canela, bora bota nela, tira tira tudo da sua zona da casa Ê Murilo Azevedo já veio, caralho, já veio outra DJ Stelen, DJ Stelen, DJ Stelen Banda pra elas Só botada não importa onde que tá as novinhas Só botada não importa onde que tá as novinhas Se trobei do elipa, é claro que vai Toma pai, toma pai Toma pica Se trobei na cuminha, é claro que vai Toma pica Se trobei nas casinha, é claro que vai Toma pica É claro que vai, claro que vai Toma pica Eu tiro, eu bota, eu bota, eu tiro De um jeito muito louco Eu tiro, eu bota, eu tiro, eu tiro Eu bota, eu tiro e botam de novo Eu tiro, eu boto, eu boto, eu tiro De um jeito muito louco Eu tiro, eu boto, eu boto, eu tiro, eu tiro E boto de novo Taca na canela, bora bota nela Tira, tira tudo da sua chora da cadela Taca na canela, bora bota nela Tira, tira tudo da sua chora da cadela Taca na canela, bota nela Tira tudo da sua chora da cadela Moleque, taca na canela, bora bota nela Tira, tira tudo da sua chora da cadela DJ Staley, DJ Staley, DJ Staley, DJ Staley Fala quap 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 quQ Andou pra ela quap...